Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quem é César Munhoz? Quem é César Munhoz? Eu nunca ouvi falar em César Munhoz. César Munhoz, jogador de xadrez do Equador, jogador equatoriano, amador, um jogador de fato, era ninguém muito famoso na história do xadrez. Agora, por que estamos falando dele então, do César Munhoz, aqui num canal de xadrez? Porque ele realmente fez feitos inacreditáveis. Ele jogou contra grandes jogadores aí do mundo e se saiu muito bem contra eles. Realmente um feito fantástico para um jogador amador, ele não era um profissional do xadrez nem nada disso, ele era um engenheiro. E vamos dar uma olhada então, e nessa época não era engenheiro, hoje em dia você fala engenheiro, o cara, ah, já sei, tô ligado, era os engenheiros, né? Não, mas não é esse tipo de engenheiro, engenheiro, não, né? Aqui estamos falando, olha lá, era na década de 50, década de 60, só se ele usava o turco, pegava a dica com o turco lá e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui nessa partida, galera? Quem tá jogando aqui é o Bent Larsen, a lenda do xadrez mundial, Bent Larsen, jogador de torneio de candidatos, jogou quatro vezes torneio de candidatos, venceu todos os campeões mundiais com os quais ele conviveu, não o Matt, Matt não. Ele sempre tinha um score inferior no Matt, no total de partidas que ele jogou contra os campeões mundiais, mas chegou a vencer a maioria deles. Enfim, estamos falando de uma lenda aqui, o Bent Larsen, e aqui jogando então contra outra lenda, o capivara mora aí, o rei dos capivaras aí, o César Munhoz, né? Porque é um jogador amador, né? A gente chama de capivara, o jogador amador. E aqui ele encarando essa elite aí. Vamos ver se ele faz aqui a alegria de nós, os capivaras, né? Então aqui Bent Larsen com as peças brancas jogando contra o César Munhoz. Mas antes de eu mostrar o vídeo, só relembrar, galera, pra quem quiser aprender a abertura Svechnikov aí, tão usada pelo Magnus Carlsen, o grande mestre André Diamante vai dar um curso ali pela Academia Xadrez Brasil, tá? As matrículas estão abertas, serão oito aulas ao vivo com interação em tempo real aí com o grande mestre André Diamante, tá bom? E quem se inscrever aí pelo link aqui na descrição do vídeo vai ganhar, além de tudo, três meses de plano premium na Academia Xadrez Brasil de cortesia, tá bom? Vamos à partida, queremos conhecer o César Munhoz. César Munhoz parece cantor sertanejo, mas não, é um amador lá do Equador. Vamos nessa. Aqui cavalo em F3 foi a abertura do Bent Larsen, aqui a abertura hatch. Por que o Bent Larsen não jogou a abertura Larsen aqui, né? Eu fico me perguntando por que ele não queria o mouse e nem deixou jogar, acho que é por isso, ó. Alguma coisa no universo não permite. Bom, cavalo em F3 foi jogado, cavalo em F6 e agora C4 foi jogado aqui pelo Bent Larsen. É dominando aqui as casas centrais, né? O cavalo aqui algumas casas, no centro, pião outras. C5 foi jogado, G3 aqui G6, todo mundo quer desenvolver o bispo em fianchetto. Aqui bispo G2, cavalo C6 primeiro. Roque, bispo G7. Tá se saindo bem o César Munhoz por enquanto. D4, C por D4. Cavalo por D4 e aqui Roque simplesmente colocou o rei em segurança. Cavalo C3, A6, um lance importante, controlou a casa de B5, H3 e aqui D6, possibilitando o desenvolvimento aqui do bispo de Casas Claras. Até aqui beleza, bispo E3 foi jogado, bispo D7 desenvolveu. C5, jogou aqui um D5, aqui já começa a ficar meio difícil tomar uma decisão, né? O que foi esse C5 aqui? Bom, aqui é o seguinte. Se o César Munhoz tivesse capturado aqui em C5, será que poderia? Poderia, né? Não tem nada de errado. Depois de cavalo por C6, bispo por C6, por exemplo. Uma possível ideia seria jogar aqui o bispo por C5, acho que já tá de bom tamanho, né? Aqui bispo por G2, rei por G2, enfim, nada acontece. As brancas recuperam o peão, fica com igualdade material. E beleza, o jogo vai embora aí com chances pros dois lados. Em geral, quando isso acontece, né? Chances pros dois lados, posição equilibrada, isso costuma favorecer o melhor jogador, né? Uma posição equilibrada sempre vai favorecer o melhor jogador. Então, aqui o César Munhoz preferiu não ir pra essas simplificações. Jogou aqui com D5. Aqui cavalo B3 foi jogado agora a dama C7. E aqui dama C1, colocando a dama na coluna C. Bateria aqui de dama e bispo na diagonal de casas escuras. Aqui o Munhoz segue com torre de A em D8, colocou a torre aí na coluna D. Aqui interessante já a posição, né? Torre de A em D8, bem legal o que tá acontecendo. Tá caindo aqui em D5. No entanto, já existe uma pressão aqui também em H3, né? Então, não foi o lance jogado, mas cavalo por D5 não ganha um peão por conta de cavalo por D5, bispo por D5. E aqui bispo por H3, atacando a torre, atacando o bispo, né? Então, aqui fica uma posição legal. Provavelmente vai ter que voltar o bispo ou tirar a torre protegendo lá em D5, né? Então, nada disso aconteceu. A partida seguiu diretamente com torre D1. E agora bispo C8 aqui pelo César Munhoz. Ele passou primeiro as torres, depois guardou o bispo. Olha que interessante. Sempre de olho lá em H3. Bispo F4 foi jogado e agora E5 aqui. O César Munhoz sai atacando agora o Bento Larsen. O bispo tá atacado, o bispo G5. E agora cavalo E7 aqui, manobrando o cavalo. Tá jogando com estilo aqui o César Munhoz. Essas manobras de cavalo sofisticado aqui. A partida seguiu com cavalo A4 agora. E aqui bispo E6. Proteção total aqui no peão central, né? Que tá sendo atacado. Rei H2 foi jogado torre de F em E8. E aqui cavalo B6. Um cavalo assustador aqui do Bento Larsen. Cavalo em E4. Agora atacando aqui o bispo. Pressionando já em C5. Temos aqui bispo por E4. Foi a decisão aqui do Bento Larsen. Entregou o bispo pelo cavalo. D por E4. E agora cavalo D2 aqui, né? Ele falou, beleza. Tô protegendo o peão aqui de C5. Tô atacando agora o peão de E4. Crirei umas fraquezas aí. Vou embora, vou atacar. Aqui o César Munhoz agora segue com F6 atacando o bispo. Esse bispo não tem muita opção aqui, né? Ele vai lá pra casa de E3. Se for pra H4, tá levando um G5. Vai complicar a vida. Então o bispo E3 foi jogado. E aqui F5. César Munhoz vai indo. Vai atacando. Bispo G5. Bispo Teimoso volta pra onde ele tá. Vai H6. Ele fala, você vai sair daí. E aqui ele fala, tá bom. Mas eu vou levar esse cavalo. Bispo por E7. Torre por E7. E agora a dama em C2 aqui pelo Bento Larsen. De repente as coisas já não estão tão boas para o Bento Larsen. Aqui o César Munhoz tem um par de bispos. Já tem uma pressão aqui em C5. Enfim, a partida seguiu agora com torre em F8. Olha que legal que o César Munhoz vai preparando um avalanche. Uma tempestade de peões na ala do rei. Cavalo em F1 foi jogado. Um lance já defensivo do Bento Larsen. Agora é F4. O cavalo aqui agora tá controlado. Não vai poder saltar. A partida agora seguiu com G4. Aqui pelo Bento Larsen. Uma outra possibilidade aqui da posição seria jogar uma linha bem forçante. Seria jogar com o cavalo D5 aqui. Dando um duplo. Mas o Bento Larsen não vai querer ir pra linhas forçantes que trocam tudo. Por exemplo, aqui bispo por D5. Torre por D5. Seria uma possibilidade se jogar com toda a pressão lá em F7. Bom, ainda assim o Bento Larsen teria problemas na posição. Mas acho que ele consegue se segurar aqui. A torre vai entrar em F2. Isso tudo é muito chato. Mas aqui, depois de por exemplo o Dama C8 atacando lá em H3 com ameaças aqui de sequência de mate. Aqui o Bento Larsen poderia se defender. Aqui joga um G4. Torre por E2 tá vindo. E de repente aqui Dama C4 seria uma reação interessante pro Bento Larsen. Nem só de ataque vive aqui o Larsen. Ele também poderia fazer o contra-ataque. Tá atacando a torre. Tá ameaçando todo tipo de cheque descoberto. Seria um bom contra-jogo aqui pro Bento Larsen. Aqui depois de Dama E6, por exemplo, poderia seguir com Dama por torre. Aqui Dama por torre. E depois de Dama C4 trocariam as peças. E jogariam esse final. Um pouco melhor aqui pro César Munhoz. Mas o Bento Larsen talvez conseguisse equilibrar aqui esse final. Mas aqui o Bento Larsen até agora não tá acreditando que ele possa estar ruim aqui. Ele não quer ir para linhas forçantes que levam ao final empatado. E segue agora com G4. E agora o César Munhoz segue aqui com E3. Olha que lance espetacular. Aqui temos torre D6. O Bento Larsen fala chega. Agora eu vou atacar esse capivara. Aqui E4 foi jogado pelo César Munhoz. Que lance bonito aqui do César Munhoz. E4. Pode exclamar duas. Ele merece aqui, Rafa. Exclama duas aqui pro César Munhoz. Mas aqui o lance E4 sacrificando o peão. Dama por E4. Que mais você vai jogar aqui, né? Aqui realmente a posição é muito perigosa. Existe já a ameaça de F3. Então aqui Dama por E4 foi jogada. E agora Bispo F7. Olha que maravilha. Que poesia. Tá fazendo aqui o César Munhoz pra cima do Bento Larsen. Agora abriu um ataque aqui pra cima da Dama. E aqui o que tá acontecendo, né? Por que é que não joga um Dama por F4 que não foi jogado? Tá vindo o Bispo E5. Tá vindo o Bispo E5. E de luxo ainda ataca todo mundo. Além da Dama, ataca a torre, né? Mas aqui o principal é a Dama. Então aqui Bispo F7. A Dama tá atacada. A Dama sai daí. Vem pra D3. E agora E por F2 aqui pelo César Munhoz. Ele segue atacando. Cavalo D7. Bento Larsen fala. Chega. Ataca agora a torre aqui do César Munhoz. E o César Munhoz na maior frieza faz mais um lance. Que exclama duas aqui. F3. Isso aqui é maravilhoso. Merece exclamar. Tá inspirado aqui o César Munhoz. Grande César Munhoz. Aqui faz lance F3. E esse lance é muito bom. Porque de cara já ameaça a torre por cavalo, né? Esse lance abre aqui. Deixa a torre cravada aí em D6, né? A partida agora seguiu com o cavalo G3. O Bento Larsen dessa maneira consegue salvar aqui o cavalo, né? Então faz um bloqueio aqui na diagonal de casas escuras de forma a proteger o cavalo. E agora temos F por E2. O César Munhoz tem dois peões passados e conectados aí na sétima horizontal. O Bento Larsen joga cavalo aqui por F8. O César Munhoz agora vai para uma sequência fantástica aqui nessa posição. Primeiro E1 promovendo para a dama. E agora o Bento Larsen complica. Tenta complicar aqui a vida do César Munhoz com o lance Torre D1. Mesmo jogando com uma dama aí. Com duas damas contra uma. Ele tenta. Que vai que ele consegue dar um cheque descoberto. Capturar uma das damas. Mas nessa posição o César Munhoz que acabou de promover o peão para a dama. Faz mais um lance fantástico. Um lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição. E tentar encontrar aqui o lance de arremate aqui do César Munhoz. Vale a pena? E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do César Munhoz. É galera. Bom, se você encontrou aqui dama por G3. Parabéns também. É um excelente lance aqui com certeza. Por exemplo, aqui dama por G3. Seria uma possibilidade. E aqui se dama por G3. F1 promove para cavalo. Seria uma boa sequência. E se rei por G3. Poderia. Enfim. Vários lances aqui devem ganhar. F1 promovendo para cavalo. Com certeza. Bispo E5 também vai levar para vitória. Esse rei aqui vai acabar não escapando. Depois aqui de dama por F1. Poderia seguir aqui com bispo D5. Uma sequência muito forte aqui. Essa sequência é bem imortalzinha. Podia acontecer. Vai sacrificando tudo para dar mate aqui. RG2. Dama G3 aqui. Vai dar mate no próximo lance. Seria uma bela sequência. Então se você encontrou dama por G3. Parabéns. Seria uma sequência de uma imortal. Mas tem um lance que ganha mais rápido. E se você encontrou. Melhor ainda. F1 promovendo para cachorro. Olha só. F1 promove para cavalo. E aqui o Bent Larson. Abandona. Aqui a partida para a alegria dos amadores. Dos capivaras. Aqui né. Vem sendo uma lenda dessa. O Bent Larson. Como pode. Grande Cesar Munhoz. Grande Cezinha. Aqui abandonou. Por que não dá mais né pessoal. É cheque. O cavalo está cravado. O cavalo agora deu cheque. E agora é o seguinte. O que dá para jogar aqui. Vou jogar dama por cavalo. Será que funciona. Aqui tem mate em 2 né. Dama de E aqui por G3. E segue com dama em H2. Cheque mate. O que mais dá para fazer. Depois desse peão aqui. Promovendo para cavalo. Dá para jogar dama por G3. A gente não viu ainda né. Dama por G3. Opa. É perdão. É promoveu para cavalo. É esse cara. O que foi esse dama por G3. Eu não entendi o que aconteceu. Deu bug. É porque eu estou lendo aqui. As anotações. Tem um dama por G3 aqui. Bom. Aqui é F1. Promovendo para cavalo. O que mais vai jogar né. Dama por F1. A gente viu que não funciona. Se jogar um rei H1. Por exemplo. Aqui simplesmente cavalo por G3. É uma sequência vencedora. Cheque. Aqui rei G2. Vários lances ganham aqui. Esse talvez seja mais rápido. Torre E2. Dama por E2. Dama por E2. Rei G1. E aqui o bispo né. Ah não. Dama por C5. A torre estava segurando. Dama por C5. É agora sim bispo D4 né. Seria uma sequência aqui de cheque mate. Então olha que bonito. Aqui mais uma vez. O peão promove para a dama. Duas promoções na sequência. Com sub promoção para cavalo. Não é de um amador. Para cima de uma lenda do xadrez mundial. Não é todo dia que a gente vê. Por isso eu quis trazer essa partida para vocês. Bento Larsen aqui contra Cesar Munhoz. Espero que vocês tenham gostado. E vamos dar uma olhada no relatório aqui. Rapidamente o relatório do Chess.com. E aí ó. Fez certo aqui o Cesar Munhoz. Botou complicação. O Bento Larsen acabou não fazendo aí os melhores lances. Foi muito preciso aqui o Cesar Munhoz. 93.8% de precisão aí para o Cezinha. Não errou nada. Aí cometeu apenas uma imprecisão. E o Bento Larsen se atrapalhou todo. Se confundiu todo aí na partida. Uma belíssima vitória do Cesar Munhoz. E não desanimem. Teremos mais partidas aí do Cesar Munhoz. Tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava amor